Música Está começando mais um programa Câmara em Foco aqui pela TV Câmara, canal 5.3 TV Aberta, também pelo nosso canal no Youtube. Você já sabe, toda semana nós temos um encontro aqui na TV Câmara, recebendo um convidado especial para falar sobre um tema importante, um tema relevante para a sociedade e também para a população. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer o professor Jorgino Neto. Vamos falar sobre ele. Jorgino Jorge de Souza Neto, né? Mas se a gente for falar tudo isso aí, gasta quase o programa inteiro, né? Isso é que dá, né? Herdar tanta coisa boa assim. Jorgino, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Câmara em Foco. Obrigado, Narlan. Primeiro dizer da alegria de, pela primeira vez, participar do Câmara em Foco aqui com você, né? A gente que já estivemos juntos em tantas outras oportunidades, em outros espaços, né? E aqui na TV Câmara, uma alegria poder participar aqui com você mais uma vez e poder conversar sobre tantos temas que são caros para a gente, né? Bom, em 2021 nós celebramos 10 anos de parceria. Então nós estamos com... quantos anos agora? 13, né? 13 anos. 13 anos. 13 anos de muita parceria. 13 anos de colegância, como diria o pai. Exatamente. Gostei. Bom, e o Jorgino, dentre outros, ele exerceu diversas funções, né? Hoje ainda é professor e também foi secretário de esportes em Montes Claros. Mas, no momento, o Jorgino hoje coordena as atividades, dirige as atividades do Museu Regional do Norte de Minas, da Unimontes. E a gente vai falar um pouco sobre os 10 anos do museu, os 10 anos dessa instituição que despertou no Montes Clarense o seu interesse pelo passado. Sim. O museu é um espaço muito importante, né? Para a preservação da cultura e da memória da região do Norte de Minas. É um espaço vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros, né? E que eu tenho o maior orgulho de, agora, atualmente, estar à frente, né? Nos... um ano e nove meses à frente do... um ano e oito meses à frente desse espaço. E, para mim, é um privilégio poder estar lá, dialogando com a comunidade cultural, dialogando com os espaços de arte e de história, que são tão importantes para a gente poder disseminar, né? Essa cultura historiográfica e artística da cidade e da região. Bom, Jorgino, a gente não pode deixar de dizer, né? Que, num primeiro momento, o espaço do museu era bem restrito, até antes dele estar hoje no Casarão. Então, a gente gostaria que você pudesse falar um pouco para nós da importância do Casarão abrigar o museu. Nós conseguimos unir ali o útil com o agradável? Tem essa questão da própria história do Casarão, né? Que é um prédio historicamente vinculado a atividades educacionais, educativas, né? Então, ali foi escola normal e... Acho que, na memória afetiva da cidade, de grande parte da cidade, é a Fafio, né? Então, durante muito tempo, ali, funcionou a Fafio, que era vinculada à FUN, né? Fundação Norte Mineira de Síndio Superior, que depois foi estadualizada e se transformou na grande Unimondes, hoje, essa universidade tão importante. E a Unimondes, então, preservando a ideia do Casarão, né? Que estava já bastante deteriorado. Então, teve todo um processo de restauração do prédio, né? E foi uma ideia muito feliz ali em 2014. Aliás, bem antes, né? Em 2014 foi a inauguração, mas desde 2010, a instauração do museu, do planejamento museológico, tudo isso. Para que naquele espaço vinculasse, capitaneado pela Unimondes, né? Esse espaço museal ligado, então, à cultura norte-mineira. Então, para a gente, é importante ter essa ideia do Casarão como perspectiva de educação, né? Que sempre se manteve ao longo do tempo. E o espaço museal nada mais é que um espaço educativo também, né? Guardado aí essa sua especificidade de ter a missão, então, de guarda e memória, mas também não só do passado, né? Mas especialmente do presente, projetando aí o mundo futuro, né? Então, acho que o museu tem essa perspectiva e é importante que a gente faça essa ruptura, né? De não achar o museu um espaço parado no tempo, estanque de coisas que já se foram, né? O museu é muito mais que isso. O museu tem que ser um organismo vivo, né? Então, o passado não é para ficar guardado, né? O passado é para ser sempre e permanentemente, assim, ativo nessa relação com a comunidade em que ele está inserido, né? E, inclusive, falando sobre essa questão de estar ativo, né? Eu gostaria, a gente gostaria, a gente vai falar um pouco ainda justamente sobre essa atividade em que o museu, no último ano, esteve e está existindo ou está provocando, né? Na sociedade de Montes Clarenses. Mas antes, já que você falou da questão do espaço, conte para nós um pouco do museu, né? Os espaços do museu que as pessoas podem visitar lá. Aliás, as pessoas podem ir durante a semana lá no museu, né? A gente tem hoje um horário de funcionamento de segunda a sexta, de 8 às 18, né? Mas já há uma conversa bastante já adiantada da gente fazer uma alteração nesse horário de visitação para também prestigiar aquelas pessoas que estão trabalhando, né? Porque o museu funciona no horário comercial. Então, a gente tem aí uma proposta de mudança para horário de visitação do museu. Mas, por hora, é de segunda a sexta, de 8 às 18 e no último domingo de cada mês também, de 9 às 14, também o museu está aberto à visitação. A gente tem uma alta proposta, tomara que dê certo. E, como você disse, essa ideia também do museu estar vinculado à comunidade, né? Nessa lógica de oferecer para as pessoas outras atividades culturais que possam estar vinculadas àquele espaço. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? No último ano e meio aí, para que o museu seja, então, um espaço de oferta para experiências culturais. Então, nesse sentido, ele tem que funcionar em horários que extrapolem essa visitação do museu mesmo de 8 às 18. Então, tem tido, por exemplo, apresentações musicais à noite, eventos finais de semana. Isso já vem acontecendo, né? Então, é só as pessoas ficarem aí ligadas nas redes sociais, acompanhar aí as redes sociais do museu, porque toda a programação, ela é divulgada por lá, né? É, mas nós vamos entender um pouco melhor essa dinâmica, Gino, porque a resposta da comunidade a esses eventos realizados no museu, qual tem sido? Antes, eu esqueci de falar dos espaços, você me perguntou dos espaços, né? Desculpa, eu vou só voltar um pouco na fala, então, para te contemplar nesse sentido também. Hoje, o museu tem uma lógica de visitação dividida em dois andares. O casarão tem dois andares, né? Então, o plano museológico, isso não é determinado por nós, por quem está na coordenação do museu, por ninguém. É o museólogo que assina o plano museológico, no caso, ela chama Célia Cursini, de Belo Horizonte. A época, né? Entre 2000 e 2014, ela que elaborou o plano museológico. Então, ela previu um espaço que a gente chama de eixo permanente, em que esses eixos permanentes, eles não podem ser alterados. A gente pode alterar peças do acervo desse eixo, mas os temas desses eixos permanentes, eles são fixos. Como o próprio nome sugere, permanente. Então, a gente tem no andar de baixo, interligado, quatro eixos permanentes, né? Que seria o meio ambiente, o primeiro eixo. Então, a pessoa entra ali, tem o eixo permanente do meio ambiente, depois tem ocupação do território, que é uma sala mais arqueológica e também antropológica, né? Das primeiras manifestações humanas na região. Então, é bem legal essa sala. Depois, a gente passa para desenvolvimento urbano de Montes Claros, privilegiando Montes Claros como o polo dessa região. E, por fim, o quarto eixo permanente, que é a sala Saberes, Fazeres e Celebrações, que fala da cultura material e imaterial, especialmente aí como protagonista as festas de agosto, as principais festas e movimentos culturais da região, né? Então, a gente tem esses quatro eixos interligados no andar de baixo. Então, depois que a gente faz essa visitação no andar de baixo, as pessoas têm a oportunidade de subir para o segundo andar. E lá a gente tem, então, os eixos que não são permanentes, que eles vão, ao longo do tempo, eles podem ser alterados, né? Mas a gente tem hoje, quem tiver a curiosidade de conhecer o museu, a gente tem, nesse segundo andar, a sala dos ofícios, a sala Memórias do Casarão, uma sala de imobiliário colonial do século XIX, né? Hoje, uma sala que, em parceria com o professor Ebel e com o Ney Chacriabá, uma curadoria bem especial, a gente tem hoje a sala de arte Chacriabá, né? Que está uma sala linda, sala das religiosidades. Então, esse segundo andar, ele é bastante diverso nesse sentido, né? Que é um lado do segundo andar que tem essas salas, e o outro lado, que são três salões de exposição de arte, uma espécie de pinacoteca, de espaço de exposição, e a gente tem tido muito retorno da comunidade artística, porque tem servido para os artistas de Montes Claros mostrarem e darem visibilidade aos seus trabalhos. Então, a gente tem três salões de exposição, e a ideia é, por mês, as exposições rodarem por mês. Então, por exemplo, janeiro, três exposições, fevereiro, três exposições, né? Então, e já em primeira mão, aqui para o Câmara em Foco, a gente fez um chamamento público para 2025, para organizar melhor essas demandas de exposição de arte, e a gente tinha 34 vagas para 2025, para expositores, né? E a gente recebeu 37 propostas do país inteiro, né? Então, a gente fica muito feliz em 2025, promete, então, nesse sentido, a gente vai fazer a seleção para essas exposições, e aí a gente vai divulgando mês a mês, para as pessoas terem a oportunidade de conhecer os trabalhos de arte, e de artistas, que são tão importantes. Eu fiquei fascinado, porque eu que me considero uma pessoa relativamente ligada a esse ambiente, desconhecia o tamanho da riqueza da produção artística da nossa cidade, da nossa região. Pessoas incríveis, com trabalhos incríveis, e o museu tem servido também a esse propósito, então, de dar vazão e de dar visibilidade para esses trabalhos. Bom, e aí agora vamos falar, né? A resposta do público aos eventos. É, então, eu costumo dizer que a gente tem, a gente nunca consegue agradar muito todo mundo, né? Então, a gente tem um público que tem dado um retorno muito positivo para essa nova proposta do museu, de ser um espaço cultural além do espaço museal, não é só o museu, mas vinculado ao museu também, essa perspectiva, né? De atrair público através de outros eventos, né? Culturais, como eu já disse, apresentações musicais, lançamento de livros, palestras. Então, nesse sentido, a gente tem que conseguir dar uma movimentação muito interessante para o museu. Tem um outro público que vê isso, não vê isso com bons olhos, né? Acha que o museu tem que ser aquele espaço mais... Mais tradicional. Quase sacralizado, bem tradicional, e que isso alteraria um pouco essa concepção tradicional de museu. Acho que são possibilidades de se pensar uma gestão de museu, né? Acho que cada um tem uma ideia de como esse espaço deve funcionar. Então, a gente espera agradar, obviamente, o maior número possível de pessoas. Tem tido um retorno muito positivo, de fato, mesmo recebendo algumas críticas nesse sentido, a gente espera... E acho que esse diálogo é muito profícuo, assim, é muito salutar ouvir as críticas e perceber o que as pessoas pensam para a gente poder ir ajustando também, na medida do possível, essas nossas ações e atividades lá do museu, né? É, de qualquer maneira, é importante ressaltar que a presença do público lá indica que a população em si tem dado uma resposta positiva. Eu me arvoro a dizer que dá uma resposta positiva. Mais positiva que negativa a utilização daquele espaço, né? Até porque é um espaço que não agride a parte tradicional do museu. É, não. A ideia é exatamente fazer um diálogo, né? Entre o espaço museológico, que tem essa concepção mais tradicional, mas também com a atração de um novo público, né? De pessoas que não têm a educação para consumir, por exemplo, a experiência museal, né? Então, esses outros eventos, essas outras atividades acabam também se vindo como estratégia de atração e de educação para o espaço do museu. Então, é um diálogo que eu considero muito rico nesse sentido, né? Só para te dar um dado, quando a gente entrou lá na coordenação do museu, em março de 2024, março de 2023, me perdoa, do ano passado, eu fiz um diagnóstico, e é muito interessante, um diagnóstico bastante subjetivo, mas que acaba dando um retorno bem interessante. Eu percebi que grande parte da população desconhecia a existência do museu, não sabia, moradores de Montes Claros que não sabiam que tinha o museu, então, isso foi algo que nos chamou a atenção, e outra grande parte da população que sabia da existência do museu, mas nunca tinha visitado o museu. Eu brinco, eu costumo brincar que, assim, metade de Montes Claros não sabia que tinha o museu, e a outra metade sabia que tinha, mas nunca tinha visitado. O museu, de fato, era um espaço muito restrito. Mas, é óbvio que a gente tem planejado, exatamente a partir desse dado, desse diagnóstico, então, alcançar espaços que o museu, anteriormente, não conseguia alcançar, né? E uma das estratégias é exatamente essa, né? Tornar o museu um espaço mais vivificado, nesse sentido de atração cultural e de experiências culturais, dialogando sempre, é importante dizer isso, dialogando sempre com o plano museológico, com a ideia e a concepção do museu. Isso não é, em nenhum momento isso é, eles entram em confronto, em oposição, né? É mais uma experiência complementar para essa lógica do museu. Então, no meu entendimento, tem funcionado muito bem. E a gente está sempre aberto também para as pessoas poder explicar, e acho esse espaço do programa aqui maravilhoso para isso, explicar que isso não é algo que altera ou que, de alguma maneira, prejudica o funcionamento original do museu, mas é algo que agrega e que, de uma certa medida, vem ao encontro, exatamente, dessa perspectiva de trazer as pessoas para o museu. Muita gente não sabia que tinha um museu, muita gente nunca tinha ido ao museu. Então, é preciso que isso seja alterado, modificado. A gente precisa levar as pessoas para o museu, porque uma pessoa que vai para o museu comenta com outra, comenta com outra, né? E, de fato, o museu é um espaço muito, muito bem construído, né? E aí não tem nada a ver com a nossa gestão. O museu, ao longo desses 10 anos, ele sempre foi muito bem gerido. É um espaço com ambientes muito ricos para contar a história da nossa região. Então, reforço aqui o convite para que as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de ir ao museu, eu garanto que é um espaço extremamente enriquecedor. Muito bem. Então, está aí feito o convite e você até expor minha pergunta, né? Eu ia dizer isso mesmo. Se exatamente hoje, né, o conhecimento, depois de todo esse envolvimento, se o conhecimento das pessoas, né, da existência do museu havia aumentado ou não. Mas você já respondeu. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco, porque nesse primeiro bloco eu conversei com o professor e diretor do museu. No segundo bloco eu vou conversar com o escritor, né, Jorgino Jorge de Souza Neto. E aí nós vamos falar um pouco sobre o lançamento de livros e também sobre a Academia Montes Clarense de Letras. Já, já o Câmara em Foco volta. Não saia daí. Jorgino Jorge de Souza Neto Estamos de volta, programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara. Nosso entrevistado de hoje, agora no segundo bloco, é o escritor Jorgino Jorge de Souza Neto, mais conhecido como Gino. Alguém já te falou que você está na cara de seu pai e sei todo dia, né? É, eu parei de usar a boina porque estava demais, né? Aí a barba eu já usava. Isso. Muita gente está achando que eu estou querendo fazer um cosplay de pai. Ué, mas a barba eu já não tenho jeito, né? Já usava, então realmente está com alguma semelhança. E é algo que me deixa muito feliz. Isso é uma grande honra, né? Claro, claro. Aparecer com ele, pelo menos na fisionomia, já é um grande feito. Bom, no meu trato com seu pai eu chamava ele de poeta, né? E agora eu vou te chamar de poeta também. Pois é, agora eu realmente decidi assumir essa minha feição de escritor. Agora que eu digo de 2020 para cá, especialmente, né? Porque eu sempre escrevi de alguma forma. Mas assumir essa ideia de ser escritor é algo mais recente mesmo. Eu digo tardio, inclusive o primeiro livro que eu escrevo de poemas e contos tem essa ideia, poesia, ainda que a tardinha, né? Para dar esse duplo sentido de no final da tarde, ou seja, de algo tardio. Mas que é algo também que tem me feito, tem me mobilizado enquanto sujeito. Que é essa coisa da escrita e eu realmente quero investir nisso agora. Muito bem. Bom, eu estou aqui nas minhas mãos com o segundo livro literário, né? Outro livro, poemas e contos. Mas você já tem aí no seu currículo cinco obras. É, eu sou autor de cinco livros, mas três desses cinco livros são de natureza acadêmica, científica, né? Do meu envolvimento com os 24 anos de universidade, né? Como professor da Unimontes. Então eu tenho livros na área do lazer, na área de recriação, na área de história, né? A minha tese de doutorado também virou um livro. Então eu tenho essa produção literária mais voltada para o campo acadêmico e científico. E de 2020 para cá, como eu disse, então esses dois lançamentos aí sim com a perspectiva mais literata, né? De poesias e contos. Eu estou também em primeira mão para o Câmara em Foco. Eu estou tentando produzir um romance, né? Era segredo, agora já não é mais. Agora acabou. Mas eu vou te confessar que é uma tarefa que tem... Eu não sei se eu vou dar conta de finalizar, né? A escrita de um romance é algo que demanda um esforço hercúleo, assim, que eu não tinha muita noção disso, né? Porque poesia e contos, para mim, é algo muito mais tranquilo de ser produzido, né? A gente pode dizer que há aí um sugamento da energia intelectual para a produção do romance. Demais, demais. O romance, ele tem me tomado, assim, eu estou com 30 páginas, mas o romance vai girar em torno de 200, né? Eu fico pensando como é que eu vou escrever as outras 170 todo dia que eu acordo. Eu vou dizer que eu não consegui encontrar Gino durante três dias, né? Depois, ao final desses três dias, você estava imerso no romance, né? É. Tem dia que eu paro para trabalhar com romance. Mas, já também é possível a seleção de um terceiro livro de poemas e contos. Ele está praticamente pronto, é só organizar a seleção mesmo. Então, enquanto o romance não sai, eu vou continuando aí na produção dos poemas e contos, que tem sido algo mais recorrente de um tempo para cá, né? Então, vamos falar das duas obras literatas, né? A palavra certa é essa, né? É. Vamos falar dessas duas obras. Primeiro, o Poesia, ainda que é tardinha. De 2020. Como é que se deu a concepção desse livro? É necessário dizer que tem uma espécie de ruptura, assim, do processo. Quando eu assumo essa minha concepção de ser um escritor, tem muito a ver com a passagem do meu pai, né? Quando ele falece em 2018. Porque até 2018 eu produzi, assim, uma coisa ou outra. Muito ali num projeto que eu tinha nas redes sociais chamado Tabacaria. Mas algo que eu não levava muito a sério em função de estar sempre muito sombreado. Sempre muito à sombra do genial de Eugênio Júnior, né? Era muito difícil escrever alguma coisa tendo... Só para você ter uma noção, eu nunca esqueço disso. Na quarta série do Antigo Primário, que a gente falava, na quarta série do Primário, teve um concurso de redação e eu fui vencedor do concurso de redação, né? E eu ouvi, e eu ouvi, ninguém me disse, eu menino, quarta série, eu devia ter o quê? Nove, dez anos, né? Isso. E eu ouvi de alguns pais e de próprios colegas, assim, ah, mas também foi o pai dele que escreveu. Aí. Então isso vai virando um trauma, né? Vai gerando umas travas, assim, vai pesando. Então ser filho de Eugênio Júnior era difícil você via a pulpo dizer que era escritor, com esse peso que, embora, assim, eu tenho o maior orgulho, né? Mas era algo que me deixava um pouco tímido para dizer que eu era escritor e tal. E o pai era o meu maior crítico nesse sentido, né? Que também me fez muito bem, porque eu realmente consegui perceber a necessidade de desenvolvimento da escrita, né? A partir do olhar dele e tal. Então eu acho que a presença dele, embora me bloqueasse por um sentido, também contribuiu muito para que eu pudesse produzir algo de melhor qualidade, né? Então quando ele morre, em 2018, eu comecei, então, a fazer essa seleção de poemas e escrever com mais assiduidade, né? Não sei se foi... desbloqueou, parece. E aí em 2020 eu faço a primeira seleção desses poemas e contos que dá origem ao primeiro livro, Poesia da Catardinha, que é um livro que eu gosto muito, né? Então eu me inauguro nessa seara literária. E aí, do Poesia da Catardinha para frente, tem sido algo, assim, a tabacaria, que é esse projeto literário das redes sociais, né? Porque eu publico muito nas redes sociais. Depois eu venho fazendo uma espécie de filtro de tudo que é postado ali. E eu falo que Facebook e Instagram é a maior editora do mundo, né? A gente publica por vaidade, né? Mas, assim, eu sou muito mais lido nas redes sociais do que com meus livros físicos, né? Mas tem uma questão também, eu sou muito, talvez uma visão romântica, mas eu gosto muito do livro físico. O físico, o físico. O físico também me faz bem. Eu acho que para o escritor, no meu caso em particular, ultrapassa a ideia. Não é mera vaidade. Tem a necessidade um pouco de você materializar isso. O que nas redes sociais fica um pouco esvaído, né? Exato. Acaba rápido, assim, né? Você não tem muita noção também do que está sendo apropriado ali pelas pessoas, né? E aí, no ano passado, eu lancei o outro livro, que é um título que é quase que óbvio, porque as pessoas ficavam depois do livro Poesia da Catardinha perguntando quando é que você vai escrever outro livro, né? Quando é que sai o outro livro? E você foi internalizando isso, né? E aí o título ficou já quase que espontâneo, o outro livro, que embora tenha sido publicado no final de 2023, está sendo lançado um ano depois, agora, em outubro de 2024, para celebrar a data também de morte do meu pai, que foi 13 de outubro, e o meu aniversário que é 18 de outubro, então a gente fez uma data ali entre um e outro, né? No dia 17 de outubro, que vai ter o lançamento oficial do outro livro. A gente tem feito um movimento que tem me deixado bastante feliz, que é essa ideia de dar vazão à sua produção, né? O lançamento tem essa função, né? Com certeza. De poder mostrar para a comunidade aquilo que você produziu, receber os amigos, né? Então, eu fico bem feliz também que no lançamento a gente tenha a oportunidade de dar visibilidade maior para além das redes sociais do que a gente faz. Deixa eu dar uma nota aqui, a gente já comentou sobre isso, parece que houve um combinado aí, né? A data de falecimento do seu pai é no dia 13 de outubro, e é a data de falecimento do meu pai também, né? Sim, a gente já tinha conversado sobre isso em algumas oportunidades. Houve um combinado aí, né? Houve um combinado aí, né? Certo, né? Afinal de contas, foram várias crônicas. E é o aniversário do grande parceiro de pai, Tino Gomes, também 13 de outubro. Outubro, né? Então, tem três grandes pessoas aí. Exatamente. Todo mundo envolvido. Todo mundo envolvido. Bom, agora vamos à pergunta que não quer calar, para a gente fechar essa questão do tema aqui e falar um pouco sobre a Academia Montes Clarences de Letras, né? O processo criativo... Ah, vou te deixar numa saia justa agora. Vamos lá. Acho que eu já deixei de ir em umas 50 vezes. Eu já estou acostumado. É, também. O processo criativo, né? Dos livros, está muito... Ele está muito próximo, né? Do seu envolvimento cotidiano? Tá, eu costumo... Eu acho que cada escritor tem uma dinâmica de processo criativo muito particular, muito singular. No meu caso, eu não consigo criar desvinculado dessa realidade na qual estou inserido, né? Então, eu costumo dizer que o meu processo criativo tem dois grandes motores, vamos dizer assim. Um é o meu olhar sobre o que está à minha volta, né? E esse olhar é muito ampliado hoje em função das próprias tecnologias, então a própria internet. Então, você consegue ampliar seu olhar sobre o mundo. E eu acho que a forma que a gente observa, cada um vai observar de um jeito, por isso que o processo criativo é mutante, né? Então, a forma como eu observo o mundo, que eu olho para essa janela que está à minha volta, né? Tanto no virtual como no mundo, vamos dizer, dito real, né? Então, isso serve de matéria-prima e de fomento para a minha escrita, mas também aquilo que eu vivencio. As minhas histórias, né? As minhas relações pessoais, né? O que eu vivi, de fato, né? Então, esses dois grandes motores alimentam muito a minha escrita, né? É óbvio que parte é ficcional, parte é inspirado no que a gente vive, né? Eu não tenho... Muita gente acha que minha escrita é um pouco autobiográfica e eu não acho que seja, né? Embora eu me alimente das minhas experiências, mas eu não estou colocando na minha escrita exatamente o que eu vivi, né? Eu parto do que eu vivi para inventar. Vamos dizer assim, o grande Manuel de Barça tinha isso, né? Tudo que eu não invento é falso, né? Eu ia falar assim, agora começou as interrogações, né? Para quem está nos assistindo aqui, né? Então, a mente do poeta é sempre uma interrogação? É, eu acho que a mente do poeta, do escritor, de maneira geral, ela vai funcionar de acordo com a realidade na qual ele está inserido, né? Tem pessoas, e eu acho isso uma grande virtude, tem pessoas que conseguem se afastar dessa realidade para produzir a escrita, né? Olhar de fora, né? Eu acho isso uma grande virtude. Eu tenho essa necessidade de me alimentar do meu mundo, né? Do que me cerca e do que eu vivo. Eu não sei se isso vale para todo mundo, mas é o que, para o meu processo criativo, é o que mais conta, né? Nesse sentido. Então, eu acho que é isso, assim. Não dá, eu não consigo dissociar o que eu produzo de literatura com o que eu vivencio no dia a dia. Bom, você falou de romance, né? Então, o livro de poesia está aqui. Nós vamos ter uma noite autógrafos, né? Que dia? No dia 17 de outubro, agora próximo, né? Posso falar o local? Claro. No restaurante Sanchos, ali na rua Justino Câmara, né? Ali na parte histórica da cidade, na Baixada, né? O Antigo Durães, é melhor falar assim, né? Isso. E é um restaurante bem aconchegante, tem tido uma receptividade muito boa para também atividades culturais, eventos culturais, né? Vai ser um prazer receber todos e todas lá nesse dia 17 de outubro, às 19 horas. Muito bem. Quem adquire o livro antecipadamente vai receber aí um voucher para um arroz com piqui, um chup artesanal. Os primeiros 50 livros vendidos antecipadamente vão ter esse mimo aí. Muito bem, né? Não se esqueça, então, dia 17? 17 de outubro. Dia 17, às 19 horas, né? Bom, eu tenho... Antes da gente passar para a academia, eu me lembrei de uma coisa aqui. Eu leio, né, constantemente nas redes sociais uma crônica envolvendo um personagem sempre escrita por você. Então, além de romance e poesia, a gente pode ter alguma coisa de crônica aí também? Pode. Ensayado? Você sabe que pai era cronista, né? Sim. Pai não era de escrever conto, diferentemente do que eu tenho feito. Pai era um grande cronista. E você sabe, até comentei com algumas pessoas mais próximas a mim, que eu tenho me interessado em começar a escrever crônicas, né? Para além dos contos. Eu já li pelo menos três ali. É. Eu quero fazer esse investimento também na escrita de crônicas, né? Que a diferença da crônica para o conto é essa perspectiva mais ficcional ou uma narrativa da realidade, né? A crônica é uma narrativa da realidade, né? O conto, ele pode partir da realidade, mas ele é ficcional, né? Verdade. Ele é uma invenção de fato. Então, eu tenho produzido mais contos. Eu invento. Ainda que eu parta de alguma realidade, eu invento. Agora, as crônicas, que é essa narrativa do que acontece aqui à nossa volta, né? Uma narrativa mais fiel. É algo que eu tenho, assim, tem me tentado um pouco para começar a escrever, né? Então, eu... Talvez, em breve, aí, eu produza algumas crônicas, né? Contos e... Você está falando do personagem, deve ser o Coriolano Strudel, né? Que eu adoro. Eu estou querendo escrever um livro sobre o Coriolano Strudel, que é um personagem dos meus contos, né? Já tem nove contos sobre ele. Pois é. Se a gente conseguir escrever mais alguns contos, já dá um livro só dele, né? Que é uma figura que eu gosto muito, embora ele não exista. Exato, né? Ou existe em todos nós, né? Exato. Mas as crônicas é algo que eu tenho pensado em escrever, sim. Pois é. Eu acho que talvez saia um livro de contos ainda antes do romance. Ah, com certeza o romance. Para a gente fechar, né? Vamos falar sobre você ser o mais novo imortal da Academia Montes Clarences de Letras. Pois é, rapaz. Você sabe que isso é de uma alegria e de uma honra, assim, indizíveis, né? Porque a Academia Montes Clarences de Letras, todas as academias de letras do mundo, né? Elas refletem uma confraria muito restrita, né? E com uma espécie de guarda de erudição literária, né? Então, primeiro, agradecer todos os confrados e confreiras ali da Academia Montes Clarences de Letras que tiveram a graciosidade de apreciar meu nome e de aprová-lo, né? Para ocupar a cadeira número 27 do patrono Cícero Pereira, né? Cuja última ocupante é a grande Amelina Chaves, né? Então, para mim, é uma honra e uma felicidade realmente incríveis estar ali naquele lugar, recém-ingresso, né? Eu costumo brincar que é a única Academia de Letras do mundo que teve o avô, o pai e o filho com o mesmo nome, né? Pois é. Três georginos, né? Porque avô era da academia, pai era da academia e agora eu ingresso. Então, são três gerações diretas de georginos ocupando ali cadeiras na Academia Montes Clarences de Letras, né? Então, isso é algo, para mim, gradioso, muito mais que uma questão que me invaidece, é uma questão realmente de ser parte de uma história que eu pretendo construir e que tão precocemente eu já alcanço, né? Porque fazer parte da Academia de Letras é algo que... É uma espécie de fazer parte da seleção brasileira, o jogador quando começa, né? Sim, sim, verdade. Então, você mira ali, né? Então, eu entendo que para tão pouco ainda produzido, né? Eu já tenha tido essa honra e fico muito feliz com essa deferência aí de fazer parte dessa confraria literária, né? Muito bem, né? E a gente fica honrado, né? De ver essa tão importante posição que você ocupa. Você disse bem jovem, eu não vou atestar... Nem tão jovem, né? Eu não vou atestar essa questão da juventude, né? Então, jovem para fazer parte da Academia, né? Até porque a idade é próxima, então, não sei. Mas vamos lá, né? Mas a gente fica muito honrado, né? De saber dessa... Não só da posição que você está ocupando, mas realmente daquilo que você tem produzido para a cultura Montesclarense. Eu agradeço, né? Acho que tem essa coisa de contribuir para a cultura local, mas muito mais também uma necessidade viva em mim, né? De escrever. Acho que a escrita, para algumas pessoas, e é o meu caso, ela é uma necessidade orgânica, né? Então, eu preciso realmente escrever. E aí, eu fico muito feliz que essa necessidade que eu tenho, de alguma forma, possa contribuir com a dinâmica cultural da cidade, com a dinâmica cultural local, né? Que as pessoas possam ter acesso e possam dar um retorno para aquilo que eu escrevo, né? Acho que a função da escrita e do escritor é exatamente essa, né? Porque não tem sentido você escrever e colocar na gaveta, né? Acho que o que a gente dá vazão é exatamente para poder... É engraçado isso. Muita coisa que eu escrevo, as pessoas retornam assim e falam assim, olha, o que você escreveu, mexeu comigo, ou interpretam de uma maneira completamente diferente do que eu quis escrever, né? Porque a partir do momento que você torna público o que você escreve, aquilo já não é mais seu, né? Aquilo já pertence à humanidade, né? É verdade. Então, cada um se apropria dos poemas, dos contos, de uma maneira muito particular. E isso é a grande graça da literatura, né? Desde sempre, né? É poder permitir que as outras pessoas, de alguma forma, dialoguem com você, né? Então, é interessante, né? Porque elas recebem, mas elas também entregam, né? Então, a literatura é sempre um movimento muito dinâmico, assim, de mostrar para o mundo, mas de receber também, né? Porque o que você está mostrando é aquilo que você enxerga, né? Verdade. Então, e aí é isso, cada um enxerga de um jeito, mas poder permitir que as pessoas enxerguem ao seu modo e permitir que elas construam um modo particular de enxergar, acho que isso é o que faz a literatura ser tão importante, né? E é uma pena que essa nova geração esteja lendo tão pouco, né? A gente está passando por uma crise geracional no sentido de mudanças de hábitos e uma delas, que por mim é grave, é essa inaptidão para a leitura, né? Essa dificuldade de se ler, eu como professor universitário, eu tenho percebido isso muito claramente, os jovens, eles não são afeitos à leitura, né? A nossa geração lia de gibi a tudo, né? Então, assim, a gente foi criado com esse hábito da leitura e isso tem feito uma diferença muito grande e eu fico preocupado com o que pode acontecer com a geração que não lê, né? Isso é algo que me preocupa bastante nesse sentido, né? Outro dia, inclusive falando das crônicas, né? Eu quase escrevi uma crônica sobre isso, eu saindo do supermercado, eu estava com a camiseta de... escrito Crime e Castigo, com a capa do livro Crime e Castigo de Dostoiévski, né? E veio uma menina, assim, de uns 20 anos, né? Muito nova, assim, e ela olhou como se me conhecesse, eu achei que ela ia me cumprimentar e ela disse que camisa legal, né? Então, eu falei, ainda tem gente de 20 anos que lê Dostoiévski, né? É verdade. Então, o mundo não está totalmente perdido. Temos esperança, né? Mas é preciso que a gente, né, faça um trabalho aí e acho que a culpa dessa geração é nossa, da nossa geração, né? Porque eles são os filhos da nossa geração, né? Permitimos de alguma maneira, né? Então, lá. Gino, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço, mais uma vez eu que agradeço. É sempre ótimo, né, poder conversar com você sobre vários assuntos. Nesses espaços mais formais, né, de comunicação que você tem atuado, mas também nos espaços informais aí que a gente se encontra, nos corredores culturais da vida. Verdade. E é sempre muito agradável poder conversar com você e ter a oportunidade de mostrar para as pessoas o que a gente tem feito. Muito obrigado. Então, é sempre um prazer para mim, né? Faltou a resenha esportiva. Nosso programa termina por aqui. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra na próxima semana com um novo convidado. Tchau. Até lá. Tchau. 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 Tchau.